A primeira coisa que acontece quando uma mulher se separa é o homem não querer pagar a pensão, é passar na cara tudo que gastou ou que vai gastar com o filho. Toda a questão da humilhação financeira, tinha toda essa questão de que ela não saía porque não tinha para onde ir, não tinha dinheiro para se manter. Então começa ela a passar por essa situação por uma necessidade de sobrevivência e aí de repente aceitar toda a humilhação de violência, de não ter forças para buscar outras medidas e quando elas têm esse conhecimento elas passam a se libertar e entrar no mercado de trabalho. A questão da autonomia financeira dentro da relação é um dos trabalhos importantes da Associação de Mulheres que ela faz com que elas entrem a partir de um grupo produtivo, busquem, aprender seja a costurar, seja a fazer artesanato, seja a fazer um curso de culinária, para que elas possam, depois disso, montar seu próprio negócio, buscar outras possibilidades. A gente dá esse pontapé inicial. Quando elas começam a participar dessas formações, começa a despertar uma consciência que elas podem e que elas podem avançar. Quando elas têm esse conhecimento, elas passam a se libertar e entrar no mercado de trabalho e tomar outras posturas. Mulher, sua voz e poder, grite! Mulher, sua voz e poder, 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 sua voz e